Lucia! Lucia! Ai, Bela, que susto! Ai, Lucia, o que foi? Ai, eu tô lembrando do que você me contou, Bela! Você perdeu a virgindade com o seu Rodrigo! Eu falo mais alto, porque o pessoal de São Paulo ainda não ouviu! Ai, desculpa, amiga, parece que eu tô passada! Cuida! Eu tô nas nuvens, Lucia. Ai, puta, como é que foi essa história direito? Então, né, eu fui pra casa dele pra falar sobre o trabalho. Só que daí ele tava meio mal por umas coisas que aconteceram aí. Que coisas, hein? Ah, deixa pra lá. Bom, como eu tava dizendo... Então, fui lá na casa dele pra falar sobre o trabalho, pá. Ai, ele começou a dizer o quanto que eu entendo dele e tal. Ai, uma coisa, eu comecei a levar a outra. Ai, quando eu vi, eu tava na cama com ele. Eita, foi assim, é? Ô, Luzinha, Luzinha... Ai, foi tão natural, sabe? Foi do jeito que eu... Que eu sempre sonhei. É. Natural e... Com amor. Ai, é lindo. Ai, eu tenho que admitir mesmo, sabe? Admitir sem medo de ser feliz. Admitir o quê, Bela? Ai, admitir que eu tô... Completamente... Perdidamente... Enlouquecidamente... Apaixonada pelo Rodrigo. Pronto. Luzinha, eu sei o que você vai falar, mas... O que eu posso fazer, ué? Eu... Eu tô apaixonada. Você pode lembrar que ele é noivo, Belinha. E que continuou noivo mesmo depois da Cíntia ter perdido o bebê. Eu sei. Ao mesmo tempo, eu tenho medo, sabe? De virar essas pessoas que ficam apaixonadas sem ser correspondidas. Você corre o sério risco de se tornar uma delas, amiga. Ai, Belinha. Não queria jogar refrigerante no seu chá gelado, não, hein? Mas cuidado, você corre o sério risco de se machucar. Muito. Machucar? Machucar com o quê? Machucar o tornozelo? Eu não sei como é que você consegue machucar o tornozelo fazendo agachamento. Tem outro tipo de machucado. Que tipo? Vem cá. Dormiu com a dona Candinha hoje? Gordão mais fofoqueira do que nunca, hein? Ah, é. Falou o posto da descrição. É... É... É em relação ao Rodrigo. Não me machucar em relação ao Rodrigo, sabe? Hã? A gente fez amor ontem à noite e... Eu tô apaixonada pelo Rodrigo. O quê? É... É isso mesmo que você ouviu, mas agora eu não sei o que fazer daqui pra frente. Ai, Belinha, você não devia ter feito isso. Não, Hortência. Peraí, eu devia, assim... Eu não me arrependo do que fiz, porque... Eu amo o Rodrigo. Mas eu amo... O amo de verdade. Um beijo, Belinha. Ai, eu fico feliz, viu? De você seguir seu coração, assim, de verdade. Eu também, amiga. Eu só tenho medo que você se machuque, viu? Que verdade.